Foi em Guimarães que Manuel de Oliveira fez a pré-estreia do seu mais recente filme, O Gêbo e a Sombra. Estou aqui em Guimarães, era que eu conheci de muito novo, mas meus pais começavam a tirar e compravam uma casa que vendia coisas de sida, mas eram especiais. E as pessoas compravam aquela seda, mas não a comiam. E depois, olha, dá isso no cinema. Cláudia Cardinal, Ricardo Trepa e Leonor Silveira também marcaram presença em Guimarães. O Centro Cultural Vila-Flor encheu para ver a mais recente criação de Manuel de Oliveira. Para mim, foi um honra trabalhar com Manuel de Oliveira e com todos os atores. E é um filme que nós fizemos em muito tempo, porque Manuel tem uma energia extraordinária. Tenho uma grande honra na vossa presença, que agradeço imenso por terem a coragem de ver o Gêbo e a Sombra. Homenagear um grande escritor vimarãense, se é que se pode dizer assim, Raul Brandão. E também homenagear uma das mulheres que, para a minha geração, nos ensinou a ver cinema, a gostar de cinema, que é Cláudia Cardinal. Ele disse em Fenésia que a lei era a sua atriz preferida. Sim, é verdade. Para mim é um honra trabalhar com a lei. Os atores não pouparam elogios ao trabalho dirigido pelo cineasta de 103 anos. Para nós que estivemos em Paris e que não tivemos a honra de contar com a sua presença, hoje estarmos aqui neste palco, Manuel, e podermos agradecer mais uma vez esta honra e esta dádiva que nos deu de poder fazer o filme consigo. A si, todas as homenagens, todos os tributos e viva o cinema português. Tenho a certeza que para o realizador, para os atores também, é uma grande alegria ver tal adesão ao cinema português, ao cinema de Manuel de Oliveira. É uma honra, foi uma honra, espero ser ainda uma honra voltar a filmar com o Manuel de Oliveira e com este grande elenco e pessoas maravilhosas e grandes atores. O Jebo e a Sombra, um trabalho de Manuel de Oliveira. Depois da pré-estreia em Guimarães, o filme segue agora para as salas de cinema do país. Tez, vamos lá! Tez, vamos lá! nungaina�� decenas noches! Tez! Obrigado.